Música Nesse dia do servidor eu queria agradecer ao Marcelício e à atual gestão pelas melhorias que fizeram e foi o único prefeito que teve a proporção no coração de olhar por nós e onde que a gente estava trabalhando Vale destacar vários benefícios aqui que foram feitos em prol dos servidores a fixação da data base, as horas de coordenação pagam aos professores da rede municipal e também o vale alimentação Valorizo a atual administração que eu percebo que valoriza e tem compromisso com o servidor público neste município O que eu estou achando nessa gestão foi sim muito bom, melhorou demais Eu estou amando a trabalhar essa gestão, sinceramente, assim a gente vê as coisas acontecerem, entendeu? Eu trabalho na área do saúde, né? Vejo assim, a melhora é excelente Eu com 19 anos de prefeitura, nunca vi um prefeito trabalhar tanto para a cidade, para o meu funcionário O doutor Martins trabalhou O que ele fez por mim é só Deus que pode pagar ele, eu não posso porque eu não tenho dinheiro nenhum que pague o que ele fez por mim Trabalhar nessa gestão para mim tem sido muito bom porque eu estou vendo a valorização do servidor Eu mesmo já trabalho aqui faz quase 12 anos, né? Como efetivo E nessa gestão eu tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar na minha área, que é a comunicação Então o doutor Martins deu a oportunidade de integrar a equipe de comunicação dele e eu estou muito feliz com isso Foi o único prefeito que foi na minha sala, perguntou das minhas necessidades Logo então ele atendeu minhas solicitações Na aula de gestão eu nem podia subir aqui Agora hoje, agora eu sou muito bem recebido aqui, sou em qualquer hora aqui Eu sou muito bem recebido aqui no gabinete E agradeço ao doutor Martins que ele é muito gente boa comigo Então eu quero agradecer muito a ele por tudo isso que ele fez por nós E dizer pra Deus que abençoe ele, abençoe ele como pessoa, porque ele é uma pessoa muito boa Muito obrigada doutor Martins, que Deus abençoe o Senhor e pague tudo o que eu não vou conseguir pagar E só Deus que pode pagar o Senhor, obrigada E assim ficou pronto E assim ficou pronto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.